A decisão foi sua de querer parar? Foi. É? É. Querer sair da Globo? Foi. Como é que foi? Foi dolorido. Assim, dolorido. Porque eu acho que existem várias etapas dessa desconstrução. O primeiro que era ali era a minha casa, a minha vida. Eu entrei lá e eu tinha 17 anos. Se eu for contar o tempo de Sport TV, do Top Sport, eu entrei lá com 17 anos de idade. Saí 27 anos depois, somando tudo. Ali, meus grandes amigos. Minha história está ali. E de amizade mesmo. Então, assim, a Mônica Leitão, que era... A Mônica Leitão foi a primeira repórter mulher a cobrir uma Olimpíada em 1980. Depois ela virou produtora do esporte espetacular. Era a minha produtora, madrinha do meu filho. Assim, vi ela grávida. Ela me viu grávida. Os filhos cresceram juntos. lá algumas crianças que tem aqui nas mãos de Ughvão Clinton & Itáls. Olá, pessoal.